o trabalho que ele fez nesta casa. Com a palavra, o vereador Hélio Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Obrigado demais pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação da casa. Eu queria parabenizar aqui a casa por essa sessão, por essa sessão solene ao ex-vereador, sempre vereadora Laurindo, que partiu, nos deixou agora dia 18 do 6, do sábado para o domingo, quando nós ficamos sabendo. Seu corpo foi velado aqui na Assembleia Legislativa. Como já foi falado aqui pelos companheiros que me antecederam, de uma profunda seriedade com a militância. Quando eu comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, o Laurindo fazia parte do mesmo coletivo, mas ele ficava aqui da região de Pirituba e eu era lá da região de São Mateus. O Laurindo veio aqui do grupo do Henrique Pacheco, quando foi vereador eleito em 88, e sempre atuou, o Laurindo, nos movimentos de moradia, sempre atuou com muita dedicação. foi um importante advogado desses movimentos e, de 2001 a 2004, na gestão da Marta, foi um importante vereador dessa casa aqui. Eu pude ter a oportunidade e o privilégio de, na minha primeira candidatura a vereador em 2016, recebeu o apoio do compreiro Laurindo. Laurindo já estava no Tribunal de Contas, e aí eu pude fazer ali com o Laurindo um pouco a campanha, viu, vereador, presidente, Alessandro Guedes, ali em Pirituba. O Laurindo mantinha muito forte suas raízes em Pirituba. E o Laurindo falava para mim, olha, nós temos que resolver o problema da regularização fundiária aqui, se a gente conseguir ter um mandato. Eu sei que depois ele veio te apoiar agora, recentemente. Então, nós dois aqui tivemos o privilégio de ter o voto do Laurindo. Um cara muito sério, muito combativo, muito... Eu estava lembrando do irmão dele, o Tibério. Eu não consegui ver o Tibério, porque o Tibério eu acho que estava no Ceará, e o velório do Laurindo, que começou na Assembleia Islativa, às 20 horas do domingo. Eu fiquei lá, participei da missa de corpo presente, mas aí o Tibério só ia chegar às duas da madrugada, então eu não pude ver o Tibério, que, enfim, também era um militante importante ali na região. Então, é triste você vir numa tribuna aqui, que a gente usa para fazer os embates, colocar os nossos posicionamentos para poder falar da história de um companheiro do Partido dos Trabalhadores, que foi um parlamentar dessa casa, que foi um cara atuante no movimento de moradia, que foi subprefeito, se não me engano, era administrador regional de Peru, Espirituba, né? Chegou a ser também, né? E, além de todas as atividades, é que, como falou o nosso nobre vereador, Manuel Del Rio, que, mesmo quando ele não estava com o mandato, mas ele estava atuando em defesa dos movimentos, era um militante, né? Que militante foi o Laurindo? Então, é um exemplo que a gente vai perseguir, é um exemplo para a luta em defesa da moradia, digna de qualidade, e aqui é só poder falar que, num breve, num curto espaço de tempo da vida do nosso companheiro Laurindo, eu pude fazer parte, pude militar com ele, pude testemunhar a sua garra, a sua determinação em defesa dos mais pobres, dos mais humildes, dos sem-tetos, em defesa de uma sociedade mais justa, mais digna, acho que faz uns 15, 20 dias que eu encontrei o Laurindo em uma atividade, não me recordo a qual, mas encontrei, parabenizei, porque ele tinha acabado de completar os 70 anos de idade, e, infelizmente, no domingo, tive que ver o Laurindo, né, partindo por uma outra jornada. Quero dizer que o companheiro Laurindo, durante esses 70 anos aqui, cumpriu a sua jornada com muita dignidade. O Laurindo é um daqueles que a gente pode falar que vai descer ou já a sepultura, mas desceu a sepultura como militante, na condição de militante. Então, Laurindo presente, e viva a história desse grande companheiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.